Glória, glória, glória a Deus, aqui quem vos fala, a missionária Sueli Irmã Luz, eu quero contar aos irmãos um sonho que eu tive ontem, dia 9 de setembro, amém, glórias a Deus, e vamos perseverar, vamos ficar fortes, vamos ficar firmes, porque a nossa redenção está próxima, amém, glórias a Deus, antes eu vou deixar um versículo, 2 Cronicas 20, e diz, Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus? Não és Tu que domina sobre todos os reinos das nações? Na Tua mão há força e potência, e não há quem Te possa resistir, amém, glórias a Deus, aleluias, Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, Ele domina sobre todos os reinos, sobre todas as nações, amém, glórias a Deus, e Ele tem força, Ele tem poder, amém, ninguém pode resistir ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra, amém, és Tu Deus nos céus, amém, louvado seja o nome do Senhor, 2 Cronicas 20, versículo 6, amém, glórias a Deus. Ontem, que foi dia 9, eu estou gravando hoje a 10 de setembro, eu sonhei que eu estava ali num corredor, e haviam duas salas, parecia área da saúde, e nisso, eu olhei assim, e tinha uma mesa com uma pessoa lá no fundo da sala, e nisso entrou um homem, um homem assim, magro, pequeno, de uns 30 anos, 30 e poucos anos, quando ele entrou na sala, né, que eram duas salas, a segunda sala que ele entrou, ele sumiu, na hora que ele entrou, já sumiu, e eu entendi que é a área da saúde, ali por causa do piso ser branco, e parecia como se fossem repartições da saúde, isso que eu entendi no sonho, e é isso, e eu também vi no céu escrito, o arrebatamento vai acontecer, e também tive o sonho de ver as pessoas subindo de branco, juntamente com esses outros dois sonhos, amém, glórias a Deus. Então, irmãos, vamos crer, vamos continuar orando, buscando, jejuando, vamos continuar tendo fé e esperança, porque sabemos que a nossa redenção está próxima, e sabemos que logo, logo, o Senhor Deus não vai nos tirar daqui, Ele está revelando, como nunca revelou antes, para muitos servos, está revelando muito mesmo, que chegou a hora de irmos embora, está muito perto, irmãos. Então, é, que o Senhor possa falar mais aos corações de todos, é que a presença do Senhor, a unção do Espírito Santo, vem invadir as nossas vidas, cada dia mais e mais. Amém, glórias a Deus, amém. 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 Amém.